Sim, eu tinha um contrato ainda com o Atlético e já tinha quatro anos que eu estava lá e recebi a sondagem do Botafogo, né? Eu não pensei duas vezes, tinha algumas propostas para sair e acabei optando por o Botafogo porque é um campeonato paulista, um campeonato, um dos melhores do Brasil se não for o melhor e a visibilidade é muito grande e o Botafogo sempre que posso acompanho o esporte e vejo que sempre faz campanha muito boa e não foi diferente ano passado, infelicidade de ter saído nos pênaltis e até mesmo o Wagner Lopes, o treinador que estava comigo lá no Atlético, eu pedi a opinião dele, ele trabalhou aqui, falou que é um clube certo, um clube honesto que cumpre com seus deveres e então por isso que optei por aqui. Em relação ao meu condicionamento físico, já estou já me adequando, já os preparadores físicos já estão me botando em forma e espero que o mais rápido possível já está apto a jogar. Falou que a estrutura era muito boa, a diretoria de homens honestos e também que era um clube bom de trabalhar, cidade muito boa e por isso que eu optei pelo Botafogo. Eu tinha contrato, aliás, não tenho mais. A gente entrou em acordo, aí eu reincendi o contrato, estava livre no mercado, tive algumas propostas para jogar em outro time, mas eu optei pelo Botafogo. Em relação à base, a base é assim, eu mesmo na base fazer muitos gols, porque eu jogava mais centralizado, aí quando subi profissional comecei a jogar de meia, depois passei a jogar pelas beiradas, atacante de lado e quando eu subi profissional até estava fazendo muitos gols, depois caí de rendimento como é normal, todo atleta passa por isso, mas ano passado já voltei a fazer muitos gols novamente e dar alegria à torcida e espero que aqui no Botafogo possa ser dessa forma, fazer muitos gols, dar alegria à torcida e ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Ontem você estava aqui no estado de Santa Cruz, você foi acompanhado de perto o empate do Botafogo com o Dax. O que você viu de positivo nessa equipe? O que você pode agregar a ela agora com a sua vida e falar de um jogador que briga por posição que você, que é o Wesley, que é da casa aqui, o jogador que foi destaque nos dois primeiros jogos? Sim, o empate dentro de casa não é bom, mas está no início da competição ainda, o time tem muito a evoluir, sabemos que a parte física ainda deixa um pouco a desejar, alguns jogadores saindo por cansaço e a infelicidade do Dany ter errado o pênalti, mas isso acontece, é do futebol, mas o time foi bem, no meu ponto de vista foi bem, pecou em algumas coisas, mas isso aí é no dia a dia, entrosamento, mas isso aí no dia a dia a gente vai aprimorar e vai melhorar. E o Wesley, eu acompanhei a Taça São Paulo, vi alguns jogos do Botafogo muito bem, um garoto que tem um futuro muito grande, espero ajudar ele da melhor forma possível, sei que é um jogador que joga na mesma posição que eu, mas isso aí é o treinador que vai decidir, o professor Alexandre, o que tiver melhor em condições, o que vai jogar, e eu espero que ele possa ajudar a gente bastante, que é um garoto promissor com o Botafogo, que tem um futuro imenso pela frente. Diogo, até ainda sobre essa questão do Wesley também, já que deve ter essa briga entre aspas de posição com ele, que hoje é o titular da posição, você vê características suas mais semelhantes, você pode apresentar para a torcida, por exemplo, e para o Ferreira, claro, características diferentes, o que você vê de semelhante ao Wesley, e de diferente também que você pode apresentar nessa briga por posição. Assim, briga por posição, todo mundo está brigando por uma posição, né, o Wesley é da minha posição, mas a gente pode jogar junto também, é o Alexandre que vai escolher, pode jogar três atacantes, o Zé Roberto centralizado, o Giancarlo, e é o que o professor Alexandre optar, o esquema que a equipe caixar, e o Wesley é um jogador de velocidade, como eu, né, e joga pelos lados, ajuda na marcação, como eu. Agora, a diretoria está correndo em relação à documentação, registro na Federação Paulista, se tiver tudo ok, se o Ferreira quiser contar com você, para domingo contra a Ponte Preta, você acha que já tem condições de, pelo menos, ser uma opção, figurar no banco? Sim, sim, até eu mesmo estou correndo em relação ao documento, para agilizar o mais rápido possível, quero estar o mais rápido possível, hábito a jogar, hábito a estar no banco ou entrando como titular, a minha condição física não está das melhores, mas eu creio que está entre 80% a 70%, então, se eu optar por mim, para jogar 20, 15, 45 minutos, eu vou estar pronto para ajudar da melhor forma possível.